Olá pessoal. Olá. Olá. Bom dia a todos. Só para ficar com a mão. Sou Jorge a Mistura. Vou lhe falar aqui de baixo. Primeira vez a falar também. Estou um bocado nervoso, confesso, também. Lá está. Já me fico desse lado, agora é a minha vez estar deste lado. Continuo com algumas das ferramentas que eu vou separar. Vou falar de XdeBank. Basicamente isto é um jumpstart. Não é para vos pôr a usar isto intensivamente, mas sim dar-vos a mostrar para que serve o XdeBank, quais as potencialidades do XdeBank e algumas configurações necessárias para usar. Slide da praxe. Falar um pouco sobre mim. Eu sou um software de engenheiro aqui na DRI, há quase 2 anos. Há 2 anos. Estou no LinkedIn, Twitter, Guitare e Geeklist também. Quem quiser é só ter o live para recar. Basicamente, o que é o XdeBank? Para quem não sabe, XdeBank não é mais do que uma extensão de PHP, que dá-nos a opção para fazer debugging e profiling aos nossos scripts de PHP. Serve para fazer stack tracing, para saber onde é que está a acontecer ou onde é que a nossa aplicação, o script está a passar. Perceber como é que está a memória e a location, a quantidade de memória que está a ser utilizada no script, a determinados pontos. Code profiling para perceber, para ter uma ideia do código. Interactive debug vai ser o foco desta apresentação. e Code Coverage Stats. Falando, isto é o essencial do XdeBank. Falando do processo de instalação, isto é uma coisa mais simples. Isto que eu vou falar, eu uso o Vagran e outras ferramentas, e já o Brew no Mac. Isto é Linux basic e o instalação do PHP. Portanto, por isso, para instalar o passo para o tempo, eu pus o subduo, eu pus às vezes o cardinal das pessoas. Podem entender aquilo como um comentário. Pronto, é o pecle install o XdeBank, e aquilo faz o processo todo automático. Vai aparecer umas notificações a dizer para adicionar um extension de XdeBank SEO, que deve ser ignorado. e, se tudo correr bem, é depois de adicionar, é no final do script, ter dados onde é que está o app do XdeBank SEO, e depois é encargado no PHP continue. Aqui umas notas para vocês terem atenção. Vou falar agora aqui um pouco de todas as funcionalidades do XdeBank, só para vocês ficarem com uma ideia do que é que serve e o que é que faz. Mas, falando de Tracing, basicamente, sempre que o XdeBank está ativado, isto não tem configurações adicionais, aquilo que nos vai acontecer no nosso ErrorLock, vai-nos começar a aparecer notificações sempre que aparece um warning, um notice, ou ir e ver, ou fatal, começa a aparecer um stacktrace no ErrorLock, a saber onde é que está a reventar, e por onde é que ele passou antes de reventar. Portanto, dá-nos essa informação, e isso é tudo configurado também no XdeBank, nas configurações do XdeBank. Isto é tudo basicamente as configurações de default. Isto é, imagino que estou aqui a simular um erro, é um php notice, não é fatal, não é errado, e temos aqui um stacktrace. basicamente, ele tentou aceder um offset de 100, ele deu um warning, é um notice, dá-lhe um stacktrace. Isto era para o caso de, aqui um fatal, também temos aqui um stacktrace. No browser, também isto pode ser ativado, sempre que tivermos um fatal ou um notice, curioso, descobri ontem à noite, quando estamos a preparar esta apresentação, até a escada de maneira. Isto, se tivermos um fatal, aparece um fatal, se tivermos notice, e erros, se tiver um fatal, só aparece um fatal primeiro, e a escolher é que aparecem os outros. Mas, basicamente, no browser também podemos ter um stacktrace, em que nos dá também, aqui a informação, o tempo de execução, a memória de dados é utilizada, a função de localização, é para a gente poder perceber o que é que está a acontecer. Pronto. Aqui só uma nota, para acontecer isto, temos de ter os display errors, no PHP continue e ativados. Senão, andamos à espera que apareçam e não aparecem. Ok. Vamos... O que é que é basicamente o profiler? permite-nos perceber onde é que estamos no bottlenecks, no nosso critério. Perceber, ao longo da nossa execução, onde é que nós estamos, onde é que o script está a demorar mais tempo, e se eventualmente poderemos perceber, analisar depois o código e tentar melhorar a performance. isto aqui é só a configuração, para ativar o profiler. Temos aqui, isto é sempre o básico, fazendo extensão, e por aí adiante. Profiler enabled. Isto é para onde ele vai fazer o output dos fechados castrite, que é para serem analisados, por aplicações, que ele não mete. Isto é web também. Eu uso uma, e as formas que é o webcast. Isto é, ou para usar-se também, para as pessoas, que estão digitando, ou para o Google, ou para o Google até que começou a fazer isto. Pronto. Basicamente, na aplicação, temos aqui um modelo para o final. Isto aqui, temos aqui a path. Isto aqui era o código que foi executado. Dá para ter, não sei se vai para perceber. Mas basicamente, dá para perceber, dá para ter aqui os tempos de execução, o self-test, e o naturalidade. Temos esta análise, e depois ainda temos os gráficos. os gráficos que têm. E qualquer coisa que estava à espera é que isto, desça aqui as porcentagens. Depois eu já mostro no browser. Isto em condições. Mas basicamente, temos aqui o tempo de executada, e dá para ver para onde é que a aplicação está a ser executada, e depois temos aqui as porcentagens, do tempo de execução, do script. Falando de um outro tema. A x de igualdade para se executar-se. Isto, basicamente, é um... serve, é utilizado pelo... pelo PHP Unite. Ok. Não tenho curtimento, espero que toda a gente tenha conhecimento e existência do PHP Unite. Basicamente, este aqui, nos guia, diz-nos, seu script, as línguas do script que foram analisadas ao longo. não tenho que ver os testes pelo código. Da utilização do Xdebug com o PHP Unite Code Coverage. Isto são reportes em HTML com o Xdebug. Temos aqui, pois, a informação do XPHP e dos testes que foram executados. portanto, para ocorrer, temos PHP Unite Code Coverage, aberto em HTML, temos o... aperto para os reportes e os testes a ocorrer, ou a aposta dos testes. E depois, dá-nos estes... estes... estas análises todas bonitinhas, e também aqui nos dashboard. Isto é tudo navegável. basicamente aqui do... do... do Cut Coverage. Temos aqui as linhas a verto. Temos as linhas a verto que nos dizem que... quais... as linhas que foram... foram executadas nos testes. Ah... pois, passando por cima da... testes, é que passaram e que estão a executar aquele código. As linhas a vermente são... são... é código que não está a ser executado. Mas... é código executável, mas que não está a ser executado nos testes. Passando ao mais importante desta apresentação, vamos falar de Debugging. O que é que o Debugging nos permite? Permite-nos examinar a estrutura do script de forma interativa e ir fazendo paragens ao longo da sua execução. Permite-nos controlar a execução para fazer breakpoints a qualquer altura. Sempre que ele pare um breakpoint, nós podemos ter uma visão de como é que está o script. As variáveis estão carregadas em memória e permite-nos também fazer alterações a essas mesmas variáveis. A configuração também. Basicamente, há dois tipos de configuração. O remote-inair, este é o protocolo do xdebug, para comunicar com o inair e o browser. Isto é por request. O remote-inair é a maneira como vai funcionar. Como é que é a atividade. O xdebug, isto é por request. São passados variáveis por post ou por get. O remote-toast, isto é da máquina onde estou a fazer o desenvolvimento. Neste caso é a máquina local. E a porta de comunicação. Estivemos, por exemplo, num servidor em que várias pessoas estão a desenvolver. E não sabemos quem é que está a fazer a instrução. Temos aqui uma alteração. Não usamos o dmode-toast. Usamos o remote-connect-back. Que volta a ligar para quem fez a invocação do dbug. Posso fazer uma pergunta? Sim. O remote-connect-back é recente. A instrução do remote-connect-back é recente. É que não. Já era isso já. Já era com o xdebug desde 2006. Ainda... Eu tenho a ideia que isto já era... Já era só. Pronto. Fiz a configuração da altura. Sempre coligamos os servidores. As configurações são tipo copy-paste. E nunca mais investigados. Daí a pergunta. Eu na altura não me recordo. Porque nós fazemos dbbug interativo e não falo. Mas não fazemos... não utilizamos essa foto. Desenvolvemos uma ferramenta para trabalhar com o múltiplo. Para que vários utilizadores possam fazer múltiplo dbbug. Sim. Isto eu... eu não costumo usar isto. Estou mais... Estou nem alivizado com o sinal dbbug. Mas também eu posso depois, no final, para ver só ali na documentação deles. Qual é a versão. Capaz de tecido a 2.2. Acho que é das mais recente. Sim. Ah... Eu vou... Pois é. Já me falo. Ah... Falando aqui de... Plugins. Nós estamos a fazer... Normalmente estamos no nosso browser. Estamos a ver uma página... Estes são plugins que nos permitem facilitar a ligação aos seus livros. Sem quadros adicionados aos seus livros. Estão para a ligação. Suporte a DDS. Ah... Pronto. Isto faz também que temos um patrocinador... O patrocinador... O PI de Space Town. Mas temos outros também que são suportados. Um... Ah... Que é o Eclipse. Snap-minus. Isto é... Estou para a source também. E muito mais. Não mais informação... Podem... Ir ao link. Pronto. Eu vou falar agora... Do... 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 Do PHP Stock. Como é que se configura... Ah... O Shirt Debug. Tenho aqui a opção também de Vagran. Que é... Quase que não é o... Para quem não... Para quem não... Quem é que não conhece Vagran? É... 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 Pronto. Ah... Isto. Ah... Basicamente... Isto é as que eu vejo as preferências do PHP Store. Temos aqui... Ah... Na secção PHP... Debug. Temos aqui a parte de X Debug. Onde... Basicamente... Temos ali de mapear a... De mapear a porta. Vou indicar a porta depois. É... Start Releasing. Estou a pôr... Ligações... De... Do PHP Debug. Ou então... Podemos carregar... Na... Naquele icon todo... De aqui... Porém... Pronto. Ah... Isto é a configuração de Vagran. Basicamente... Temos de adicionar aqui... Um... Um servidor. Isto é o... Tinha ali... O host. A porta de publicação. Pronto. E... Depois é que... Estou a modificar a minha diretoria local. Pôr... A diretoria do servidor. Basta pôr aqui... A absolute path. No servidor. Que é para... Quando eu estiver a executar... O... O meu código. Ele poder saber... Em que fechera é que estava. Pronto. Antes... Além de um pouco... Das ferramentas... Das ferramentas... Com o... PHP Stone. Isto... Quem diz PHP Stone... Diz também do... NetBinds e... Não... Eu... Não sei como é que funciona... Mas... Eu... E... Também... É assim... Podemos fazer o... Resume... Pause... Finish Sessions... View Breakpoints... Que é para ver... Então... Todo o meu projeto... Onde é que temos... Onde é que temos Breakpoints... Que ativa... Os Breakpoints... Que... Ativa... Ou... Os Breakpoints... Na descrição... Falando do... De Stepping... Isto é... De... Isto é... A parte interativa mesmo... De... O código está parado... Eu... Quero ir agora... De forma... Passo a passo... Analisar o código... O que é que ele vai fazer... Tenho... Funções de... Show... Question Point... Que é... Se eu tiver... Já... Estiverem... No código... E... Já não salvaram... O... 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 O IDEA... Manda para... Mostrar a linha... O Stack Over... É para... Saltar a execução... De... 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 E o ritmo do Coursera, basicamente, eu estou numa linha concreta. Estou no código, aponta o cursor onde é que eu quero que executivamos lá. E se a execução passar por lá, ele para nessa linha. Isto é depois quando nós estamos a fazer o debugging. Basicamente, temos aqui esta ferramenta. Isto aqui é o Stults, e ali é o Stepping. Fico até ali a informação. Este é este painel aqui de variáveis. Para mim, vamos ver que as variáveis estão na sessão. Basicamente, no momento em que está parado. Os frames, temos aqui a informação que este é o Winner, se vão pegar pelo Google, que não tem o Stacktrace aqui. Basicamente, ele vai dizendo quando é que ele está a passar. E a várias camadas, eu posso ir percebendo sobre este diodo. Carregava e as variáveis mudavam com o solto de fecheio. Os Watches eu não tenho ali nada. Basicamente, o que é que os Watches nos prometem? Nós definimos que é para fazer o Watch uma variável ou uma expressão. E, à medida que o código vai avançando, ele vai atualizando essas variáveis. E nós podemos ter ali uma percepção dos valores que estão carregados. Para não para expandir isto tudo e perceber o que é que está a acontecer, nós temos que fazer o Winner Watches e temos ali uma informação. Isto dá aqui um bocadinho de mais informação que eu já preparo também. Eles estavam a dizer para não fazer uma leve derrota. Eu vou experimentar. Ah, eu vou ver se corre. Quase. Tá aqui. Muito obrigado. Dr.anni. Muito obrigado. Um abraço. Um abraço. Pol��指ítulo 2. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Vou... Estou a configurar... Isto é um... é um late-late CMS que está aqui então, quem quiser pode ir lá respondendo isto também. Foi o meu salvador da pátria. Basicamente, dá para eu perceber. É muito simples de usar. Isto é o que eu vou usar de exemplo. Só para vos mostrar aqui o webgrind. Como é que isto estava a acontecer. Parece que é um arquivo... Estou no admin. Eu tenho aqui os vários fecheiros. Para vocês terem aqui a informação... Se disseram que estava no slide. Temos aqui a informação das funções. Função de meio. O que é que ele está a fazer. Os tempos de... Os tempos de formar. Acho que foi para o outro aqui. Exato. E temos aqui o... 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 Isto é muito mais... Pronto. Isto. Já dá para eu perceber. Não dá. Acho que... O... Temos aqui o pageload. Quanto é que ele está a demorar. Diz que só é que ele está a demorar. Diz que só é que ele está a demorar. Diz que só é que ele está a demorar. Diz que só é que ele está a demorar. E... O valor de baixo é o self. É... É... O pageload. Só ele. Demorou-lhe esta... 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 Estamos aqui. Está... Quanto é que ele está. Ah... Estou aqui a usar... Um... Um... Plug-in. Que é o... Do Croc. Está ali na... 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 Temos aqui as várias... Informações. Ah... O... Tem que... Eu... Temos aqui... Nessa... Tem que... Já estou a... Vou ouvir... Ligações. Exato. Pronto. Pronto. Viram? Eu já usava o... Pronto. 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 Estou parado na primeira instrução do index.php. Tenho aqui a informação das variáveis. Eu consigo ver o que é que está definido aqui nas variáveis do ambiente. O que é que está passado pelo patch. Não sei se não funciona. Exato. Aqui já tem o patch. Se quiser, eventualmente. Agora vou só mostrar aqui um exemplo de como é que nós podemos mudar as variáveis durante a execução. Em que nós vamos acertar a nome e-mails. E-users funciona. Não vejo a minha passaporte fechadora. Deu as variáveis. Mas eu vou acertar um pouco. E agora vou só levar os outros. Eu vou acertar agora. E agora vou acertar. Ainda não. É outra vez que está acontecendo o quadro. A primeira vez, eu vou acertar o quadro. Eu estava a carreir pages, alterei a variável do get e fui parar a version of users. Isto é um exemplo básico de manipulação das variáveis. Isto pode ser depois outras coisas. Mas eu também não quero entrar em grandes complexidades. Até porque eu não uso muito, não utilizo muito isto para fazer manipulação. Mas para analisar o quadro e as suas instruções. Aqui estou a fazer os stepovers. Aqui já tem outra avaliação da audiência também. Se você quiser aqui informação... Agora deixa eu entrar no seu... Um step ao lado. Se vocês vão trabalhar com as minhas informações, eu vou fazer step-in. Mas já... Eu também não conheço muito o meu código que está aqui. Não... Eu queria mostrar-vos aqui um exemplo do step-in. Quando eu estou me improvisando, eu vou entrar em 1901, tem um exemplo que está aqui. E estou aqui na função de slow deal, se eu quiser sempre faço step-out. Obrigado. Obrigado. Obrigado.